Você conhece pessoas que estão pra casar, ou que já estão casadas, ou que namoram há muito tempo, mas que não estão tão bem assim? Inclusive, você? Você é casado, solteiro ou tá enrolado? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre três opções pra casais que encontram-se em crise. E mais, o que fazer quando você se encontra lutando sozinho pelo relacionamento. Vem comigo que eu tenho uma convidada uau pra esse nosso bate-papo de hoje. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento. E hoje o tema é relacionamento. Quando o relacionamento tá em crise, quando você se percebe lutando sozinho por um relacionamento, o que é que você faz? E hoje eu tenho uma convidada que ajuda casais a terem um casamento uau. A Camila Gomes, do canal Casamento Sem Erro. Se apresenta aí, Ká. Oi, pessoal. Oi, Gi. É um prazer estar aqui com você, gravando esse vídeo pro seu canal. E pra quem não me conhece, eu sou a Camila Gomes. Eu tenho um blog chamado Casamento Sem Erro. E também um canal aqui no YouTube, onde eu ajudo as pessoas com dicas pra organização do casamento. E também pra vida a dois. Gi, você tem ideia de qual é a primeira coisa que pode transformar a vida a dois de um sonho em pesadelo? Eu imagino que seja dar muita atenção pro que as pessoas ficam falando por aí. Dar atenção pra opinião das pessoas é importante? É importante. Mas você não pode pôr isso acima de tudo. Porque senão sua cabeça explode. E aí você dá mais atenção pro outro do que praquilo que tá acontecendo dentro da sua casa. E se você passa a dar mais atenção pro que acontece fora do que acontece dentro da sua casa, chances são que o relacionamento ou vai piorar a crise, ou se não tá em crise, vai entrar. E você, Ká, o que você percebe sobre isso? Na verdade, Gi, o casal tem que ver o que vem antes. A crise, ela dá alguns sinais de que isso tá chegando. Como, por exemplo, falta de diálogo entre o casal, desentendimentos constantes, discussões, brigas, afastamento físico. Depois disso que vem a crise. A primeira coisa, então, que as pessoas precisam fazer é estar atenta a esses sinais, que são indícios de que a crise tá chegando. Nem todo mundo consegue identificar esses indícios. Mas tem algumas pessoas que percebem, mas ignoram, fingem que nada tá acontecendo. E isso só contribui pra agravar o problema. Gi, você que é psicóloga, já ajudou alguém passando por isso? Me conta. Nossa, com certeza eu já ajudei várias pessoas que passaram por isso e ainda ajudo. Não só através do conteúdo disponível na internet, porque eu recebo muitos comentários. Aqui pelo YouTube, no Facebook, no Instagram, via WhatsApp. Eu até vou colocar aqui o número da minha lista de transmissão no WhatsApp, se você ainda não participa. Porque quando as pessoas se encontram em crise nos seus relacionamentos afetivos, é pior do que quando elas se encontram em crise, por exemplo, na carreira. Às vezes a crise na carreira não afeta tanto a vida pessoal, mas a vida pessoal pode destruir toda a carreira de uma pessoa. Então, como eu disse a Camila, anteveja. O que tá acontecendo? A crise tá chegando? O que você já pode fazer pra que ela não chegue no seu relacionamento? E falando em relacionamento e antever crise e em se desenvolver, esse canal tem um monte de conteúdo pra te ajudar nisso. Você é novo por aqui? Pode se inscrever. Se inscreveu? Clica no sininho, porque daí o próprio YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. Mas Camila, conta aí, qual é a segunda opção? Se você já está na crise, você tem que perceber o que você fez pra causar a crise. Quais foram as suas atitudes que contribuíram pra isso. E a partir do momento que você perceber qual foi o motivo, você buscar melhorar. E é claro que o seu parceiro também. Por exemplo, se você estava se isolando, mude isso, procure o seu parceiro, converse com ele, fique junto. Conte sobre o seu dia, as alegrias, as tristezas, compartilhe tudo. Isso vai ajudar vocês a se reaproximarem. Gi, me conta, você já passou por isso? Oh, se eu já passei por isso? Nunca, não me recordo. Claro que eu já passei por isso. Eu digo o seguinte, você se relaciona com pessoas que são diferentes de você. Então vai ter atrito. Você precisa saber lidar com essas diferenças que causam atrito pra você minimizar. Agora, eu digo mais. Se você esquecer que as pessoas que você se relaciona são diferentes de você. E aquilo que você pensa, você quer que o outro pense. Aquilo que você gosta, você queira que o outro gosta. Não vai dar certo. Pra um relacionamento dar certo, você precisa lembrar que as pessoas são diferentes. E você que tá aqui comigo. Já passou por algo do tipo? Já deixa aí nos comentários, hashtag eu já. Eu vou deixar aí o meu comentário com hashtag eu já. Camila, e qual é a terceira opção? Ah, mas antes da Camila contar qual é a terceira opção. Lembra que no final desse vídeo, a gente vai falar pra você que percebe se lutando por um relacionamento sozinho. A terceira dica é, aprenda com a crise. O mais importante é superar a crise. E a partir dela, buscar melhorar o relacionamento e o compromisso com o outro. Depois de superar uma crise, o casal vai ter mais maturidade pra resolver com mais facilidade os problemas futuros que vão aparecer, que sempre aparecem, né, Gi? Nossa, é isso mesmo. Eu lembrei, inclusive, de uma pesquisa que eu tava lendo outro dia, da Psicologia Positiva, que fala o seguinte. Quando a gente passa por uma situação ruim, a gente tem três opções. Uma, a gente sai da situação igual a gente entrou. Duas, a gente sai com o chamado estresse pós-traumático. Já ouviu falar sobre isso? Estresse pós-traumático? Pois é. Ou terceira opção, você sai melhor do que você entrou, que é o crescimento pós-traumático. Quer que eu fale mais sobre isso? Deixa aqui, hashtag quero mais. Ô, Ká, e se a pessoa estiver lutando sozinha pelo relacionamento? O que você pensa sobre isso? Eu acho, Gi, que a pessoa que sente que está lutando sozinha pelo relacionamento, a primeira coisa que ela tem que fazer, sem dúvidas, é conversar com o parceiro. Então, senta com ele ou com ela, né, e fala dos seus sentimentos, fala tudo que você tem sentido, exponha a situação, pra que vocês consigam resolver isso. Porque eu acho que o diálogo é a melhor forma de resolver qualquer problema. E no relacionamento, não vai ser diferente. Mas se depois de um tempo, insistindo e tentando, a pessoa já fez de tudo e nada mudou, eu, Camila, eu partiria pra outra. E você, Gi, o que você faria nessa situação? Eu penso isso mesmo, eu penso que é muito importante a gente conversar. Só tem que ficar atento à forma de conversar. Como eu digo em outros vídeos aqui no canal, tem três formas. A forma assertiva, você respeita a sua opinião e respeita o outro. A forma agressiva, você fala o que dá na telha do jeito que dá, vontade, porque você é sincera. Terceira opção, passiva. Você nem fala com medo de prejudicar a relação, de desgastar, e aí você engole sapo. Tem que falar, mas fale de forma assertiva. Ah, e pra gente encerrar esse vídeo, o que você pode dizer pra gente? Ai, Gi, adorei participar do seu canal, foi um prazer estar aqui. E eu espero que as dicas tenham ajudado. Então é isso, viu? Beijo. E, gente, esse vídeo não termina aqui não, tá bom? Agora corre pro canal da Camila, porque ela fez uma entrevista comigo lá pro canal dela. Clica aqui no link que tá na descrição ou em alguma parte dessa tela e corre pra lá. Beijo.